Música Muito bem, beleza? Vai estar aí na tela, né? Legal, legal, legal. O Tabelinha Esportiva começa hoje, nessa terça-feira especial, legal, aqui em Linhares, para Linhares, Soretama, Rio Bananal e região. Eu já vou conferindo para você aqui, que a volta dos que não foram, hein? Meias Adriano e Paulo Roberto já treinam novamente no Linhares para o Capsabão 2016. Você vai conferir aqui todas as informações sobre Linhares e Linharense. O Linhares jogou ontem pela manhã, fez um treino lá contra o Barueri, venceu de um 1 a 0, né? Ou melhor, 2 a 0, gols de Pedrinho e Gil. O Linhares já tinha feito dois jogos treinos contra Guarani e Aldax, e tinha perdido de 5 a 0. Mas não é mistoso não, gente. É jogo treino mesmo, estádio vazio, né? E... mas não deixa de ser um bom preparativo, né? Esses jogos treinos lá no interior de São Paulo. A volta do Esporte Clube Linhares prevista para o próximo dia 26 de janeiro, aqui para a cidade. Daqui a pouco, mais informações. No Esporte Amador, Linhares Panthers consegue reunião com o secretário Estadual de Esportes Guarino Zanon e procura novo técnico. E tem também um bate-papo aqui com o atacante Thiago Carioca, que também volta. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Está aqui na área o Thiago, né, o Jonathan? O Thiago está aqui e também o Wagner. Beleza, Wagner? Tudo bom. Também na área. O Thiago tem 27 anos e o Wagner tem 23 anos em cada perna. Não, que isso, né? É sério, é sério, é sério. Então, beleza. Gente, vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar esse óculos aqui. Não, ainda não, né? Nós vamos direto ao assunto aqui. Vamos direto ao assunto daqui a pouquinho, após o intervalo. E aí eu tiro o óculos, tomo uma aguinha, tomo um cafezinho. Daqui a pouco. Muito bem, olha, no hipermercadão da bola tem muita negociação e especulação dos clubes de fora do estado que tem mais torcida por aqui. No Flamengo, novidade é o meio argentino Manquelo, que já está treinando ontem à noite. Ele treinou no time Reserva. No Vasco, Marcelo Matos também já está treinando, já é titular no time do Jorginho. O sonho do Vasco é a Mauri, 35 anos, atacante ítalo-brasileiro. Na verdade, é Brasi-ítalo. Ele é brasileiro naturalizado italiano, joga muita bola. O Fluminense tem outro sonho, a volta do Wellington, nem está no Shakhtar. Fez amistoso contra o... amistoso não, né? Torneio lá, o Florida Cup. Está doidinho para voltar, falta confirmar a negociação com o Shakhtar, que não quer que ele volte. Botafogo, especulação. Sabe qual a grande especulação do Botafogo? Adriano Imperador. Ele mandou um recado para o mercado de que já está à disposição, já emagreceu. Só falta agora pegar ritmo de jogo, e aí já especularam ele no Botafogo. No Flamengo está difícil, ele não saiu numa boa situação no Flamengo. No Atlético Paranense também não. Especulou-se Vasco. Diversos clubes agora entram na mira do empresário que passa a representar o Adriano. Se ele aceitasse jogar na segunda divisão, se eu fosse o Vasco, hoje eu chamaria o Adriano. Se ele tiver foco para jogar. Esporte Clube Linharense. Olha, todos os contratados, então, vamos lá. Do Esporte Clube Linharense, todos os jogadores são de fora. Lateral direita, Pigmeu, é o mais conhecido. Júlio César, atacante, é o que teria maior bagagem, já jogou no São Paulo. Técnico, Pedro Artura. Agora vamos ao Linhares Futebol Clube. Aumentou aí, hein? É, o elenco. Goleiro Irã, lateral direita, Cássio. Lateral esquerda, Bruninho. Vamos lá. Zagueiros Wagner e Jailson, meio-campistas Igor, Caio, Gagai. Chegaram Adriano, Paulo Roberto, Caléu e Gilmar. Atacantes Tiago Carioca, Zé Augusto, Adriel. Então, Caléu já chegou. Flavinho, chegou, Wagner? Chegou, Flavinho? Chegou, chegou. Opa, tá aí. Beleza. Então, Flavinho já trabalhando. É atacante que aqui mostrou serviço no Rio. O Baraná já jogou no Serra, entre outras equipes. O técnico Roberto Calmon e o sobrenome bonito dele é Félix. Preparador físico é Marco Tito. No Esporte Amador, destaque para o futebol americano, gente. Procura-se vivo ou vivo um técnico. O Linhares Panthers não tem mais Rex Eriksen no comando. Ele é norte-americano. Mesmo assim, os jogadores treinam sob o comando dos capitães de cada setor. O time já tem amistoso para o próximo dia 6 de março. Não é dia 23? É 6. A primeira seletiva para quem quer uma chance no elenco ou começar a praticar futebol americano, a partir de Linhares, está marcada para o próximo dia 31 de janeiro. Então, Jonathan Pastor, que está aqui, vai poder ir lá praticar futebol americano. Ele disse que vai. No CT do Linhares Futebol Clube. A seletiva é só para atletas do sexo masculino. Dá, Jonathan? Só sexo masculino? Dá, dá. Então, beleza. A seletiva feminina foi adiada para uma data a ser definida em virtude da saída do técnico. Os Panteras de Linhares, você está vendo por aí, treinando. Procuram parceiros, patrocinadores. Na semana passada, o Linhares Panthers conseguiu o que nós aqui estamos tentando, que é contato com o secretário estadual de esportes, Guirino Zanon. Aí tiveram um bate-papo com ele. Esperamos, né, que consigam um apoio para esta modalidade que ajuda a incrementar o esporte de Linhares e de todo o Espírito Santo. Gente, todas as emissoras de rádio do interior que acompanham o dia a dia dos clubes, como nós, querem parceria com a secretaria estadual da modalidade para continuar incrementando o nosso futebol e outras modalidades. O futebol americano envolve sempre muito público e famílias. Só para você ter uma ideia, geralmente, num jogo, ficam à disposição, no mínimo, de 50 a 80 jogadores por equipe. Tem merchandising na camisa, no campo de jogo e outras alternativas. Então, confira os contatos aí. Itamar Xavier, meu amigão, The Gust, 99570-9265, irmão Itamar, gente boa. Detinha Ziguni, João Domingos, o casal, nota mil, 99987-5410. Sobre a Taça Verão de Futebol Amador, a última informação era para a entrega de documentos para os interessados. Amanhã no Cultura Nunes Esportes, no próximo programa, nós vamos ter novidades sobre essa competição. E daqui a pouco, a volta... Vamos direto ao assunto? Vamos, né, Jardel? A volta dos que não foram. A Adriano e Paulo Roberto já treinam de novo no Linhares Futebol Clube. E já vamos direto para o bate-papo aqui com o atacante Thiago Carioca e o zagueiro Wagner. Daqui a pouquinho que vai chegar aqui o Zé Roberto, comentarista e professor, para analisar essas voltas que chegaram no Linhares e já treinam. Bom, o volante Adriano e o meia-armador Paulo Roberto, que estavam no São Mateus, já estão treinando novamente no Linhares Futebol Clube. O meia-kalel já chegou ontem à noite. Também já chegaram Flavinho e Gilmar. Adalto Beneguz confirmou acerto com o atacante Flávio e também o meia-gilmar, ex-Ara Cruz, de 35 anos. O time ganhou reforços consideráveis, embora alguns com pouco tempo para se entrosarem com o grupo como o Gilmar, o Kalel e o Flávio. Pelos nomes, agora ficam faltando mais um goleiro e zagueiros, né? E o Zé Roberto daqui a pouco comenta isso para a gente. Ele já está aí, rapaz. Está de beca nova, comprou sapato novo, calça nova, relógio novo, camisa nova. Que aí está com dinheiro na conta. Bom, a repórter Juliana Dias foi conferir como estava a movimentação do Linhares Futebol Clube ontem. Juliana? O início do campeonato Capixaba 2016 está batendo a porta e o que se vê no centro de treinamento do Linhares Futebol Clube é disposição. Há cerca de 20 dias, os jogadores começaram os treinos e o time já está quase definido pelo técnico Robertinho Calmon para estrear com o pé direito contra o atual campeão estadual, o Rio Branco. Nesse momento estamos com aquela base de 13, 14 jogadores já prontos para poder jogar. Depois a gente mantém essa política do clube que é colocar os meninos, os júnior, os juvenis para estar sempre com esse intuito de formar também. O Linhares segue firme na preparação dos jogadores para a estreia do Capixabão 2016. Os treinos foram intensificados e jogadores foram contratados para reforçar o time. como a contratação dos meias Paulo Roberto e Adriano e também do zagueiro Doni, que é da Colômbia. As expectativas para o campeonato Capixabão 2016, basicamente, são poder nos consolidar com o equipe, fazer um trabalho muito bom em grupo e, por que não, coronar os campeões? Veja bem, chegaram três colombianos, três jogadores de jovens, mas de bastante talento e estão sendo avaliados. Inclusive já o treinador Roberto já disse ok para uns dois, jogadores de qualidade. E é isso, acho que é importante, fortalece o grupo, esses jogadores que vêm de fora e sul-americanos, que tem tudo para nos ajudarmos no campeonato. Os jogadores já estão na expectativa para a primeira partida, que será contra o Rio Branco, no dia 28 de janeiro, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Estou muito otimista, o time também está muito otimista. Procurando trabalhar muito forte essa semana, está sendo um trabalho muito forte, já que a competição começa semana que vem. E estamos focando aí para que, se chegue semana que vem, a gente possa fazer uma boa partida. São jogadores conhecidos, que formam o nosso elenco, jogadores que já rodaram aqui no Brasil e fora também do Brasil. Jogadores de muita qualidade e a torcida pode ficar bem alegre, pode apoiar bastante, que dentro de campo vai ter bons resultados. Muito bem, o Thiago deu entrevista lá, eu estranhei, né? Porque lá ele é feio, né? Agora aqui, tá mais feio ainda. Olha, conosco esses dois jogadores aqui que voltaram ao Linhares. Wagner, 23 anos, que já esteve de volta na temporada passada. E o atacante Thiago Carioca, 27 anos, destaque do time no vice-campeonato de 2011. Bem-vindos, Wagner! Wagner, desse jeito você vai acabar sendo campeão no time principal aqui com esses reforços, hein? Obrigado, Ademar, obrigado a minha participação aqui. Estamos em busca do título, né? É importante, tá chegando gente aí, gente que já teve bastante conquistas. E é isso aí, vamos procurar sempre almejar o título. Primeiro a classificação, em busca das vitórias aí pouco a pouco e em busca do título. Agora, esses jogadores aí, bem avaliados até pelo Roberto, são muito jovens. O tempo tá curto, não ocorreram jogos amistosos. Tem que confiar em quem já tem mais experiência pra repassar pra essa garotada, né? Verdade, é por isso mesmo que estão chegando os reforços aí. Gente já cascadura, como diz no ditado popular. E é em busca dos resultados positivos. Beleza pura. Bom, e o Wagner tá aqui batendo papo conosco, permanecendo na verdade o Linhares. Agora, o Tiago, em 2011, Tiago, você estava arrebentando e de herói viveu a experiência de vilão, por ter sido expulso ao tirar a camisa na comemoração do gol de empate no primeiro jogo da decisão. E agora, você vai se segurar? Não, verdade. Boa tarde a todos. Verdade. Em 2011, eu estava bem. Acabei tirando a camisa, acabei tomando um cartão vermelho. Agora, não é só você não, né? Todo mundo tira a camisa, jogador da Ana Itália. É emoção, né? É emoção na hora ali do gol que faz o gol. Não sabe o jeito de comemorar. Mas eu comemorei do jeito mais errado que tomei o cartão amarelo pra gente com a minha equipe. Mas agora, nesse ano de 2021, vamos procurar fazer as coisas certas pra que a gente possa dar muita felicidade à torcida de arense. É, tem o prejuízo do cartão. E, gente, às vezes, um grande clube, principalmente, tem a logomarca do patrocinador ali. E, no momento certo, quando todas as camas estão no cara, o cara vai tirar a camisa. O patrocinador deve ficar aí. Mas aí o Tiago já sabe como é que é, que não pode tirar, não tem jeito. Agora, por enquanto tem um amistoso, enquanto o Rio Branco e o Desportivo enfrentam o Cruzeiro e Botafogo. Vocês vão precisar de superação aí pra ganhar em ritmo e em entrosamento, não é mesmo, Tiago? É verdade. Só se superando mesmo pra ganhar ritmo de jogo. Mas nós já estamos ganhando já. O time é guerreiro, lutador. Estamos sendo muito treinados pelo professor Roberto. E vamos procurar entrosar mais aí pra quando chegar lá, quem tá pela Porto do Rio Branco, a gente sai de lá com bons resultados. Muito bem. O Renato lá da Drogaria Giraçom, no centro da cidade, tá ligado na gente. Eu falei porque ele queria mandar aquele alô especial, né? Muita gente que se liga na gente neste horário. Pode mandar as mensagens de texto, por enquanto, para o nome 98267073. O Itamar Xavier tá lá, o pessoal da Uniares Panters, todo mundo. Agora o recado pra torcida. O Tiago, a torcida, eu gostava muito dele, né? Pela força, as arrancadas, ele chegava junto. E o recado pra torcida, como é que tá o Tiago pra 2016? O recado pra torcida, eu tenho que dar muita garra, mesmo a luta de sempre. E vou procurar fazer um bom campeonato. Pode ficar tranquilo que a torcida vai ver o Tiago Carioca de 2 milhões, nesse ano de 2016. Beleza, pô. Então tá bom. Tá dado o recado. E no próximo bloco, nós vamos ter aqui também o comentarista professor Zé Roberto Bittencourt. Permanece o Wagner, já acompanhando aqui o Zé Roberto. e daqui a pouco de volta. Muito bem, gente. Queria mandar um abraço lá pro Paulinho Fioratti, já foi dirigente do Antigo Linhares, é gente boa. Tá lá acompanhando aqui, tudo certo com o áudio já. Beleza? Grande Paulinho. Jacinto Pé de Pinto tá sempre publicado na nossa programação. Humberto Torres, Humberto Torres, muita gente. Gente, agora, avaliação do que nós vimos até agora. O bate-papo com as novidades do Linhares Futebol Clube, os elencos. Zé Roberto Bittencourt, tudo bem, Zé Roberto? Tudo bem, você de casa. Zé Roberto, tem uns garotos novos aí pra zaga, mas a gente sabe que sem amistosos é preciso... Não dá pra muita experiência não, né? E esses jogadores que estão chegando... E como é que você vê esse elenco reforçado aí, desses experientes, né? Gilmar, agora chegou o Kalel, volta o Adriano, Paulo Roberto. O negócio tá se encorpando, né? Olha, Otemar, eu tô feliz com essas contratações, tá? Parabenizar o Adalto e o grupo que tá apoiando o Adalto, porque são nomes experientes. E nos dá aquela esperança de que o Linhares possa chegar como chegou em anos anteriores. Agora é preciso não só formar o elenco, mas também oferecer esse elenco o melhor possível, né? A nível de estrutura, logística. E também, sabe, pra ser campeão do Espírito Santo, você tem que enfrentar uma série de dificuldades. Uma delas é a arbitragem, né? Então, o Linhares, fazendo bem representar na Federação de Futebol, tendo um poder político, dando a esses jogadores o apoio necessário, estrutura dentro e fora de campo, eu acho que com esses nomes o Linhares pode chegar. Tá certo. Olha, esse campo do América que você viu com esse gramado tapetaço aí lindo, não tá assim não. Então, tem que haver essa parceria aí dos clubes que vão utilizar o estádio com o Serginho Calmon pra melhorar o estado do gramado específico aí do campo do América. E é pra ontem, é pra já. Até o próprio Serginho não quer liberar o campo se o gramado não tiver legal, porque, segundo ele, vão meter a lenha nele lá, né, Serginho? Então, vamos lá conversar com o Serginho pra acertar esta situação. Gramado bom facilita as coisas, né, Wagner, para o Linhares, né? Verdade. O gramado tem que estar em excelente estado aí. Esperamos que o Serginho possa contribuir com essa ajuda aí. e pra que possa estar bem apresentado, um gramado excelente, que possamos ter bons jogos e que possamos sair com a vitória, realmente. Beleza. Aí eu pego o microfone aqui, passo de novo pro Zé Roberto Bittencourt. A falta de amistosos, como é que vai ter que se compensar isso, hein, Zé? Olha, você sabe que é importante a nível de dar ao jogador ritmo e mais entrosamento, né? O Rio Branco já está com amistoso, agora tem isso contra o Cruzeiro. A Desportiva, enfrentando o Botafogo, já jogou também contra uma equipa amadora. Aliás, eu acho que antes de começar a sua participação no campeonato, deve pelo menos fazer um amistoso pra que o torcedor possa ver e o jogador possa sentir a vontade e ter mais confiança na hora da estreia. Agora, já por outro lado, o Esporte Clube Linharense está com jogos treinos, né, interessantes. Embora tenha perdido de 5x0 o Dou Guarani, o Dualdax, ontem jogou contra o Barueri, venceu de 2x0, mas dá um ritmo pra aquela garotada lá, né? Com certeza. Esse tipo de trabalho, pré-temporada com amistosos, dá ao jogador essa confiança, dá ritmo de jogo e entrosamento. Então, como eu disse a você, a confiança pra primeiro jogo é importante que haja pelo menos um ou dois amistórios. Falei uma, são dois. O ideal seria contra mesmo uma equipe amadora ou alguém que está no campeonato e que precisa também fazer o seu treino antes de começar a competição. Beleza pura, gente. Lembrando que nós vamos continuar acompanhando, não só o Linhares Futebol Clube, como também o Esporte Clube Linharense. E o Linhares estreia num dia 30, num sábado, contra o Rio Branco. Vai ser lá em Vitória, no Engenhararipe. Fora de casa, portanto. E o Clube Linharense já joga na segunda rodada, mas no meio de semana, no dia 3 de fevereiro, no Sernambi, contra o São Mateus, que dispensou quatro jogadores aí. Turma de quê? Lá no Rio foi Estelinho, não sei o quê. Da Mateuzinha? Não sei. Tem uma turma lá que chegou três à madruga. Vitor Capucho não quis saber, pediu a dispensa de quatro jogadores, entre os quais o Feijão, que a gente vê com bons olhos, jogando bola lá no Vitória, bom jogador. E o Adriano e o Paulo Roberto optaram por voltar para o Linhares, que continuou lá o Ilkri tem ainda, o Paulinho Pimentel. Uma rivalidade boa que seja sadia, né, Zé? Com certeza. Eu acho que a primeira questão dos jogadores que foram dispensados pelo Vitor Capucho, a disciplina, a organização, é tudo, né? Eu acho que o invés de ser um ponto negativo é um ponto positivo, né? Até para os que ficaram lá, né? Porque eles viram que a coisa é séria. Então, se você passar a mão, deixar passar, aí o outro vai e vê, faz também. E grupo, não é fácil trabalhar. Então, eu acho que ele agiu certo. Com relação à rivalidade, sempre existiu, né? São Mateus e Linhares, e agora nós temos dois clubes, a rivalidade vai ser, vai continuar, porque é histórica aqui no futebol do norte do estado. Gente, olha, para terminar, lembrando que a Taça Verão de Futebol Amador vai começar no dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro e nos próximos programas vamos trazer mais informações aqui. A escolinha de goleiros do Irã Espagnol, terças e quintas, a partir das 9 da manhã, no CT do Linha, vamos prestigiar lá o Irã. Quem quer começar no futebol, quem já está no futebol, quem quer participar de peneiras interestaduais ou nacionais, o Irã sabe das coisas quando se trata de gol. Vé Irã, vovô Irã, hein? Agora ele é o vovô da garotada na Irã, mas está interassa, hein? Grande Irã. E queria mandar um abraço para o Nelson Espagnol, que é o pai do nosso simpático goleiro Irã. Vai, Zé. Eu tenho uma pergunta a fazer para o Wagner, se você me permitir, rapidinho. Um minutinho. Primeiro, mandar um abraço para o Japão Lange, está ligado lá. Segundo o Wagner. Wagner, o Linhares foi campeão em 2007 jogando com três zagueiros. Ontem eu estive lá observando no CT, né? Você com a sua experiência e com a sua bagagem, O que você acha, qual a sua preferência? Jogar com dois ou três zagueiros, você como um deles. Qual a sua opinião? Deixa eu passar o micrófono para ele aqui. Diga adioso ao micrófono, pode falar. É, Zé. Realmente é uma opção importante, mas temos que trabalhar. Primeiro, como vocês mesmos disseram, é importante ter amistosas, e como nós não sabemos nenhum ainda, dizem que vai ter algum sábado aí, ninguém sabe direito, ninguém sabe informar, mas tem que trabalhar, tem que estar aprendendo a formação, tem que estar bem, e vamos ver no que vai dar resultado nisso aí. Beleza. Gente, Garrincha estava lá na seleção brasileira, se despedindo de uma das cidades lá do México, não sei o quê, aí vai pegar o avião, não sei o quê, aquele monte de repórter, depois de 500 namorados que ele deixou lá, chegam para o Garrincha, 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 um minutinho, Diga adiós em no micrófono, adiós em no micrófono. Adiós micrófono, adiós. Adiós micrófono. Gente, olha, o tabelinho tem que ficar por aqui. Nós voltaremos a falar de esporte logo mais às 19 horas, no Sim Notícias, aqui na TV Sim, amanhã no programa Cultura nos Esportes. Agora, não se esqueça de uma coisa, a emissora que foi a única que cobriu todos os jogos, transmitiu todos os jogos, desde o antigo Linhares Esporte Clube, até agora o Linhares Esporte Clube, agora com o Esporte Clube Linharense, continua, hein? Equipe Esportiva 920 da Rádio Cultura AM, que pertence à Rádio Sim, vai transmitir o Capxabão de Futebol 2016. É lá no 920, no DAIO do seu rádio, e com cobertura geral do Cultura nos Esportes, todos os dias, de 11 ao meio-dia. O Roberto vai estar lá nos comentários, o Teu Zé, o Sari, o Zé Portais, o Teu Berilo Neto, correspondente de Vitória, o Jário Peçanha, e Deraldo, Rede Sim, total! Tá legal? Wagner, obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço a sua participação aqui, satisfação imensa estar na presença de vocês. Valeu! Esteve conosco o Tiago Carioca, que já está aí nos bastidores, um abraço, Tiago, grande Tiagão, e Zé Roberto Bittencourt, um homem que está com dinheiro na conta. Gente, até terça-feira que vem com o Tabelinha, e logo mais no Sim Notícias, com mais esporte. Tchau, tchau!